Volta mais uma! Volta! 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 Abre, André! No carro! Sai, Jardinho! Sai, Jardinho! Abre, Jardinho! Sai, Jardinho! Sai, Jardinho! Sai, Jardinho! Vem, Nito! Vem, volta! Vai, Leco! Vai, Leco! Vai, Leco! Isso aí é nossa! É nossa! Pega a bola! Ei! Maluco! A gente pega a bola! Leco, Leco, Leco! Vai, Jorge! Aí! Vai, Leco! Boa, amigo! Ei! Boa, boa, boa! Dá cartão pra ele! Vem aí, Ratão! Vem aí, Ratão! Vem! Vem! Vai, Leco, Leco! Vem aí, Razão! Vem aí! Vai, Leco, Leco! Vai, Leco! Vem aí, Razão! E aí, o que que vocês vão sair sempre aqui? Ei, ei! Respeita a linha aí, Rosê! Olha a linha, olha a linha aí, ó! Olha a linha, Rosê! Olha a linha, Rosê! E aí! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, Rosê!